Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! 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 Ahhhhhhhhhhhhhhh! Traz a mão, vai! Empurra aí Ahhhhhhhhhhh! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Meu Deus, meu Deus O que é isso? Vem, filha! Vem, filha! Vem, filha! Saiu muito tranquilo. Ah, tá muito tranquilo. Vem, 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 vem! Acabou? Acabou, acabou. Eu é uma pessoa, que eu estava ficando. Está com as pernas com água, que ficou para você. É como se eu tivesse esperado toda a vida para te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida para te embalar. Vai, amor, vem, eu vou ali. Traz, traz a minha mãe. Vai, amor, vai, amor. Ai, meu filho, meu filho. Não cheio de cabelo. Ai, minha filha, vem, por favor. Ai, minha filha. Vem, por favor, minha filha. Vem, vem, Isabel. Ai, meu amor, eu te amo. Desculpa, minha filha. Meu amor. Você conseguiu. Ai, meu cabecinho. Meu cabecinho meu. Ai, que coisa linda. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Ai, meu cabecinho. Você está no meio das duas pinças, tá? É, eu te amo. É, filho, é, mamãe. É, amor, eu te queria a todos. Eu te amo. Ai, meu Deus. Meu Deus é demais. É, caramba, meu Deus é demais. Cata, meu amor. Eu também vou te matar. Ai, 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 ai É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Bem-vindo, meu novo... Amém 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 Amém